Música Essa pracinha começou em 1977 e desde então nós moradores sempre fizemos o melhor que podemos fazer por ela. Nesse momento tinha mais ou menos 10 anos que nós estávamos tentando uma revitalização dessa. Todas essas árvores que foram nós que plantamos. Meu pai em especial que já faz 15 anos que ele faleceu. Ele que cuidava aqui e o nome dele é o nome da pracinha que é o Nilson Rosa de Lima. E é um orgulho para a gente. Eu tenho que dizer que essa parceria do Taguatinha Shopping foi assim primordial e especial demais. Porque nós não íamos conseguir isso só com a administração, porque a administração fez a parte dela, mas não conseguia fazer isso tudo. E a gente pede também a colaboração de outros moradores que venham frequentar a nossa praça para nos ajudar a manter. Porque só nós não conseguimos manter a limpeza e a estrutura. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa e eu espero que o pessoal mantenha a nossa quadra por muitos e muitos anos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.